Boletim TV Universo Olá pra você que acompanha a nossa programação, está no ar a primeira edição do Boletim TV Universo. Mais de 7.800 denúncias relativa à violência contra a mulher já foram registradas esse ano pelo Disque Denúncia. E através da assessoria de imprensa, eles informaram que nos últimos cinco anos, desde 2013, o Disque Denúncia já recebeu cerca de 22 mil informações sobre esse assunto. O órgão ressalta ainda que a população pode contribuir e salvar a vida de mulheres que são vítimas desse tipo de crime. Seja denunciando por telefone ou através do aplicativo Disque Denúncia RJ. Tempo em Niterói segue encoberto e com chuva forte. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, no município pode ter também alguns pontos de alagamento, além da possibilidade de rajadas de vento moderada. A Defesa Civil informou que nos últimos dias não recebeu nenhum chamado, mas que a cidade permanece em estado de vigilância. De acordo com o Centro de Hidrografia, a Marinha do Brasil informou que, apesar do mau tempo, para os próximos dias não há previsões de ressaca para a região de Niterói. E em São Gonçalo, professores recusam proposta e mantêm a greve. A categoria aderiu ao movimento na última sexta-feira e, após reunião com membros do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, decidiram pela continuidade por tempo indeterminado. A adesão nas escolas permanece em 75%, mas a tendência é a expansão da paralisação conforme prevê o sindicato. O grupo luta contra a defasagem salarial, por melhores condições de trabalho e revisão dos benefícios, como auxílio-transporte. Representantes do sindicato foram recebidos pelo secretário de Educação, José Augusto Abreu Nunes, mas a direção do sindicato garantiu que a proposta não foi atrativa para a categoria. O Boletim TV Universo fica por aqui e você pode conferir também essa edição nas nossas redes sociais. Voltamos a qualquer momento!